Bem, boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar todo o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, nossos pós-graduandos, pós-graduandas, nossos colegas do Departamento de Comunicação, da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT e de outras faculdades da nossa universidade, cumprimentar o público em geral que nos acompanha, os alunos especiais que se juntam a nós neste semestre, dizer que é uma alegria muito grande para o PPG-COM dar início a este ano letivo, a um semestre letivo de 2022, barra 1, que significa o nosso terceiro semestre ou o nosso terceiro, digamos, a inauguração do terceiro ano do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da nossa UFMT, que começou em 2020. Esta, portanto, é mais uma aula inaugural do nosso programa. Tenho a satisfação de cumprimentar e agradecer a professora Esther Hamburger, da Universidade de São Paulo, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco na noite de hoje, na abertura deste semestre, para nos falar de um tema tão significativo, tão provocador e tão conectado com o momento histórico por que passa o nosso país e diversos outros países do planeta. O professor Esther nos falará sobre a crise da democracia vista pelo audiovisual. Por isso, quero agradecer, em nome de todo o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMT, saudar a professora Esther e deixar aqui o compromisso, que já foi firmado antes, mas gostaria de reafirmar, de que tão logo passemos esta fase mais difícil, deixo aqui o compromisso de que o PPG Com terá todo o prazer em recebê-la, professora, presencialmente, para que nós possamos continuar o debate, que, sem dúvida nenhuma, iniciaremos o bom debate que iniciaremos na noite de hoje. Então, em nome da coordenação do programa e de todo o nosso corpo docente e discente, agradeço muitíssimo a sua presença conosco, desejo um bom semestre, um bom ano leitivo a todos e todas nós, e agora passo a palavra à minha colega, professora Letícia Capanema, da Linha de Estéticas e Narrativas, que conduzirá a sessão de hoje, fazendo a mediação. Professora Letícia, a palavra está com você. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, professor Bruno. Como já fui apresentado aqui, meu nome é Letícia, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMT, e nessa noite eu tenho o prazer de mediar essa aula inaugural com a nossa convidada especial, Esther Hamburger, que é professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Então, dou as boas-vindas para todas, para todos e para todes, e, antes de tudo, agradeço à professora, que gentilmente acolheu o nosso convite de fazer essa aula inaugural, e a Esther já esteve conosco presencialmente em 2018, na ocasião da inauguração do curso de cinema e audiovisual, e hoje, ainda que virtualmente, ela retorna à nossa universidade. Então, agradeço mais uma vez à professora por estar aqui com a gente. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Esther, ressaltando alguns pontos do seu amplo currículo, que não vai dar para falar de tudo, mas alguns pontos que eu acho que seria interessante apresentar. Então, a professora Esther Império Hamburger, ela é professora associada do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, onde leciona para o curso superior de audiovisual, e também no programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais. Ela é graduada em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é PhD em Antropologia pela Universidade de Chicago e pós-doutora pela Universidade do Texas, e é também livre docente pela ECA USP. Esther foi professora visitante na Universidade de Michigan, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Harvard. Sua pesquisa atua na confluência dos estudos de cinema, televisão e antropologia em torno de cultura e política, relações de gênero, crítica, teoria, estética e história do cinema e da televisão. Ela é autora do livro Brasil Antenado, a sociedade da novela, que foi publicado pela editora Jorge Zarrar em 2005 e também nomeado para o prêmio Jabuti. E Esther publica regularmente capítulos em coletâneas brasileiras e estrangeiras, artigos em revistas especializadas e jornal de... jornais de imprensa diária. Ela é pesquisadora 1D do CNPq e também coordenadora do Laboratório de Análise Crítica do Audiovisual, o LAICA, e é atual presidente da associação Quinofórum. Além disso, ela é coordenadora da área de ciências humanas e sociais da FAPESP e também editora da revista Significação, revista de cultura audiovisual. Bom, nessa noite, a Esther propõe o tema A Crise da Democracia Vista pelo Audiovisual e que eu estou curiosa para ver a aula, né, Esther? Acho que todos nós. E... das boas-vindas à professora, mais uma vez, ao FMT, mesmo que virtualmente. É um prazer escutá-la aqui, agora no PPG.com, no nosso programa de mestrado. e passo a palavra a você, Esther. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês de novo, mesmo que à distância. E estou lembrando desse convite para a Via Presencial, que, enfim, a última vez que eu fui aí foi muito corrida, a gente fez muitas coisas. né, Letícia? Fizemos entrevistas e ficou a vontade de ter a oportunidade de ter uma convivência maior. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e também de saudar esse novo programa de pós-graduação já em seu terceiro ano. Saudar a energia criativa de uma equipe que poucos anos depois da inauguração de um programa novo de graduação em cinema e audiovisual já se aventura na pós-graduação em comunicações. Então, eu saúdo o novo programa e me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Eu convido vocês hoje a me acompanhar numa reflexão sobre o lugar estratégico das imagens em movimento e sons na vida contemporânea. O cinema e o audiovisual estão implicados na crise da democracia e na luta para contorná-la. Claro que ia dar aqui algum... Desculpem. O cinema e o audiovisual estão implicados na crise da democracia e na luta para contorná-la, embora a presença das imagens e sons nem sempre esteja percebida como dimensão do problema. Embora as redes sociais tenham acentuado essa... Acho que a gente pode tirar o... o PowerPoint. Bom... Embora as redes sociais tenham acentuado essa implicação, tornando-a quase óbvia, creio que elas explicitam algo que já estava presente em estado virtual e latente antes mesmo da existência das redes sociais. Quer dizer, as imagens, elas importam no espaço público, elas nos afetam desde sempre. O Walter Benjamin já usava o termo enervar para se referir ao que ele chamava de meios técnicos, que incluíam as imagens, mas incluíam também os sons, o telefone. Há várias abordagens possíveis sobre as diversas maneiras pelas quais as imagens e sons e suas articulações estéticas e políticas estão no centro da luta política contemporânea. Penso a circulação de certas imagens e sons em meios diferentes, penso as relações que se dão via imagens com imagens e sons. Em outras palavras, as imagens não representam algo fora delas, elas são em sua especificidade técnica e material. Os atentados de 11 de setembro, por exemplo, seguem o que poderia ser um roteiro hollywoodiano em temporalidade televisiva. em outras palavras, os atentados foram feitos para ser vistos. A visibilidade é parte do atentado. O ataque de um ícone da modernidade, o avião, contra outro ícone da modernidade, dois edifícios construídos para serem os mais altos do mundo, ofereceram um espetáculo vivo e sequestraram as telas de televisão nos mais diferentes recantos do globo por dias sucessivos. Eu escrevi sobre esses atentados como forma de apropriação dos meios e das formas audiovisuais e o texto que eu escrevi foi inspirado num crítico de arte conhecido TJ Clark e também no trabalho do estudioso de cinema e do audiovisual Douglas Kellner. São duas referências na análise visual de algo que em geral se reduz ao âmbito da política internacional. Hoje me ocuparei das referências intertextuais entre diversas obras audiovisuais que podem ser pensadas como o que eu chamo de interlocuções audiovisuais. Depois a gente pode discutir essa ideia. Onde obras parecem responder a obras. Imagens que pensam e fazem o debate sobre quem filma o que, como e aonde se mover. O debate a que me refiro acontece em meios diferentes em torno de comunidades populares urbanas, violência e desigualdade. Imagens que se referem a imagens de fontes e mídias diversas. Reverberações ou circulação de imagens em uma sucessão de objetos audiovisuais que incluem por exemplo o clipe They Don't Care About Us que eu já sei que vocês veem em aula. O filme documentário Notícias de uma Guerra Particular, o filme Ficção Cidade de Deus, a série Cidade dos Homens, entre outros. Branco Sai, Preto Fica, Jardley Queiroz ao final. No trabalho desse cineasta, a memória individual é tratada em chave coletiva como elemento que sustenta a performance de atores testemunhas autobiográficas que mobilizam ambiguidade de gênero entre ficção científica e documentário para em chave imaginativa produzir arquivo. A reconstituição detalhada deste do que eu chamo multiálogo fílmico não cabe no espaço dessa aula, mas espero conseguir delinear a abordagem proposta que sugere que o cinema e o audiovisual ajudam a definir os contornos do debate público e da crise da democracia. O alerta sobre o potencial das expressões culturais artísticas populares e eruditas para contribuir com a gestação de futuros é um alerta para nós mesmos, pesquisadores, professores, estudantes e realizadores. A minha pergunta aqui hoje é o que pode a universidade, especialmente seus programas voltados à realização e ao estudo do audiovisual, no incentivo à imaginação de futuros que garantam o entendimento, a convivência com liberdade, diversidade, justiça social, sustentabilidade e criatividade? Especialmente aqui, ao lado do Pantanal, castigado pelo fogo, rico em água e diversidade humana, animal e vegetal, o que pode o audiovisual para valorizar a vida democrática? Primeiro item sobre crises. A pandemia acentuou desigualdades sociais e geopolíticas, agravando a instabilidade política mundial, e acentuando preocupações com a crise da democracia. Forças políticas articuladas em torno de um certo fundamentalismo ultraliberal, uma espécie de receituário pré-robesiano, baseado na fé nas possibilidades ilimitadas do indivíduo capital, livre de normas que lhe cerceiem o livre trânsito, impostos, lei trabalhista, as aposentadorias, as leis ambientais, investimentos públicos em saúde e educação, entre outras estruturas que garantem liberdade e direitos, são considerados, de repente, empecilhos à livre circulação do capital. em sintonia com possibilidades abertas pela tecnologia digital, parece não haver limite para desconstruir mecanismos distributivistas e instituições associadas a estruturas democráticas, a manipulação de imagens e sons no centro das atenções de desinformação que manipulam opinião pública, especialmente em campanhas eleitorais. A própria noção de democracia, com suas variantes mais ou menos inclusivas e com restrições mais ou menos abrangentes à liberdade, está na Berlinda, em um debate que vem gerando uma bibliografia respeitável no âmbito do direito e das ciências sociais. Mas como o audiovisual participa dessa crise, o que podem filmes, séries, clipes na defesa da liberdade e de sociedades inclusivas e sustentáveis? A crise dos partidos políticos e da política institucional, descolados de suas bases, contrasta com a efervescência cultural, artística, científica e ativista. O clima de dissociação sugere que a gente está vivendo agora, sugere algo parecido com uma Weimar global, uma crise econômica, empobrecimento, desemprego, inflação, pandemia, guerra, diversidade de gênero, efervescência cultural, vanguardas artísticas. São alguns elementos da República de Weimar que a gente pode detectar ao redor do globo. O quadro de empobrecimento e de aumento da desigualdade social ameaça a democracia de descrédito em países que fizeram dela seu alicerce. Em lugares sem tradição de liberdade, líderes de oposição são perseguidos e a diversidade é condenada. É inacreditável que o século XXI conviva com campos de concentração, dessa vez de muçulmanos. Não é coincidência que esses campos existam em países que têm limitado as liberdades democráticas e ampliados mandatos de políticos no poder, como é o caso da Índia e da China. As situações de guerra no Oriente nos chegam em imagem de ruínas. Ruínas dominam também a paisagem urbana em diversas paragens onde a indústria da construção civil e a especulação imobiliária se legitimam como via privilegiada de investimento econômico. Ruínas no noticiário, ruínas no cinema chinês de Gia Zanke ou no cinema pernambucano de Kleber Mendonça ou na Avenida Rebouças, uma das principais rotas de acesso à Universidade de São Paulo que está toda destruída. Movimentos sociais, como o de Istambul em 2013 contra a construção de um shopping center na histórica Praça Taksim na capital turca, sugerem que o modelo encontra resistência. Quem quer os novos edifícios? Há resistência à produção de ruínas. O aquecimento global, a subida do nível dos mares, a inundação, os incêndios florestais, a insistência no extrativismo predatório instituído pelos poderes coloniais em oposição ao uso coletivo e consciente dos recursos naturais pelas populações indígenas e povos da floresta na América Latina, ajudam a compor um quadro apocalíptico não muito distante daquele alardeado por diversos blockbusters hollywoodianos nesse início de século. A indústria do cinema ajudou a produzir a imaginação apocalíptica que nos sufoca? O cinema e o audiovisual participam dessas crises. Realizações diversas contam as experiências indígenas, filmes de Sueli Macaxali, da Patrícia Ferreira Bia, entre outros, denunciam e salientam formas alternativas de relação com o muro. O videoclipe, o documentário na TV a cabo, o cinema de ficção, as séries de TV, novelas, o vídeo on demand, os canais de streaming, o YouTube suportam debates variados, embora o YouTube não vai deixar a gente passar as imagens que eu tinha previsto aqui. Hoje eu vou abordar especificamente o debate audiovisual ao longo das últimas décadas em torno de um tema, que é o das desigualdades sociais no Brasil urbano. É um recorte para tentar focar o meu ponto de que filmes conversam com filmes. O exemplo desse debate filmico visa reforçar o potencial do audiovisual para encarar discriminações e apontar para criações de futuros. E as possibilidades de pesquisa que extrapolam gêneros cinematográficos específicos ou meios de comunicação específicos para entender as possíveis conexões entre campos que a nossa pesquisa acadêmica às vezes contribui para isolar em categorias estanques que, ao meu ver, diminuem o potencial da crítica para contribuir para o avanço das ideias e do conhecimento. Abordo essas questões no âmbito do pensamento pós-estruturalista e na intersecção da antropologia com os estudos de cinema e audiovisual. Uma intersecção que tem se adensado em busca de interpretar imagens técnicas no sentido de Benjamin, sua composição estética, mas também em relação com os seus meios de produção e circulação. Me ocupo nessa apresentação de pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos dez anos em diversos projetos financiados pela FAPESP e pelo CNPq e em participações recentes em projetos internacionais que trataram da crise e da democracia e da potencialidade das artes e da estética na crise ambiental. Eu vou propor um mapeamento então que busca articular os diversos meios e produzir um mapeamento dessa circulação e dessas interlocuções entre meios audiovisuais. O debate versa sobre o paradoxo que representa o cinema recém-reconhecido como matéria válida para o pensamento no âmbito das humanidades e ao mesmo tempo em que se diversifica e se fragmenta em um sem número de formas acessíveis em telas de diversos tamanhos móveis ou fixas mais ou menos interativas. Daniel Rodovic propõe diante desse quadro que ele reconstitui detalhadamente na passagem do século XX para o XXI ele propõe reter a teoria e as noções básicas da teoria do cinema pensando que ele denomina a vida virtual do filme e ele passa a falar do audiovisual retendo essa vida virtual do filme. Já Juliana Bruno que é outra teórica italiana ela pensa a interface do cinema com as artes visuais e com outras áreas nos âmbitos dos estúdios visuais ou da cultura visual buscando justamente a interdisciplinaridade. Ainda nesses termos ainda não foi absorvida a ideia do sonoro que é tão importante. mas ela enfatiza as dimensões áticas e atenta ela é a superfície da tela. Também uma outra referência é a Laura Marx que elabora também sobre essa sobre o afeto em relação ao vídeo e essa dimensão da sensibilidade ática. Uma outra referência é o Robert Stahn que busca que continua a buscar o potencial de ruptura na tradição do trabalho dele anterior ele se abre para pensar filmes e a mídia e especialmente objetos que circulam nas redes sociais e no YouTube. Ele pensa a transmidialidade transnacional. O último livro dele analisa as relações entre literatura cinema e mídia em torno das imagens dos indígenas desde montanha dos indígenas aqui brasileiros passando pela antropofagia e continuando a circular em séries e seriados em vários lugares do mundo. Esse debate internacional incorpora atenção à diversidade de gênero e raça sobre a qual ainda há muito a dizer no Brasil. Atenção a repertórios teóricos e audiovisuais que escapam ao cânone procura fortalecer a formulação de um pensamento atento às especificidades da situação geopolítica em que nos encontramos no sul global com as limitações e eventuais potencialidades que a abordagem descoloniais possam trazer. Não cabe nos limites desse texto a discussão sobre os contornos do campo como tem sido feito em outros lugares. Eu estou mencionando o debate como um terreno onde eu estou me movendo e que estimula e legitima essa abordagem heterodoxa que busca entender como um meio toca o outro e como certas imagens de um de uma obra reverberam em outra e assim por diante. Para observar a circulação da imagem e sons em mídias e formatos diferentes e para entender como que essa reverberação participa das definições dos termos que definem e redefinem o debate público. Em certo sentido, o audiovisual delimita um espaço público virtual. Um videoclipe estrangeiro, They Don't Care About Us que é de 1996 e que vocês conhecem bem repercute em videoclipes brasileiros que por sua vez reverberam em documentários para a TV a cabo e em filmes para o cinema e na televisão. então eu tinha aqui uma imagem vocês vejam nas suas imaginações eu tinha imagens do They Don't Care About Us e imagens do diário de um detento. Referências interaudiovisuais que no caso brasileiro ajudam a perceber as transformações pelas quais passamos a redução da pobreza a inclusão na escola e na universidade e até no cinema onde vozes emergentes reposicionaram formas de narrar a discriminação propuseram formas originais e com base na memória de casos aberrantes abrem possibilidades de futuro a transição para meios digitais que abre o século 21 diversifica os mecanismos de produção e circulação das imagens em movimento a tecnologia digital favorece essa desconcentração porém no Brasil e possivelmente em outros países atravessados pelas desigualdades sociais o significado dessa diversificação adquire dimensões políticas aqui ele se deu na esteira de um amplo processo de democratização que inclui a diminuição da pobreza e a inclusão de mulheres indígenas negros além da diversificação regional rastreio esse movimento examinando especificamente uma sequência de objetos audiovisuais que debate como filmar a desigualdade a discriminação de classe cor e gênero sem contribuir para reforçar a discriminação ou melhor como o audiovisual pode contribuir para desarticular formas convencionais de discriminação e como essas contribuições no Brasil se relacionam a debates em outras partes do mundo essas questões não são novas elas tem lastro em outras partes no cinema e na bibliografia e na crítica mas no início do século 21 há uma constelação de filmes ou melhor objetos audiovisuais que a um só tempo captam e expressam processos sociais que infelizmente permanecem à margem da política institucional que parece não ter acompanhado a efervescência cultural e estética em curso pensado como sucessão de interlocuções esses filmes permitem acompanhar a apropriação no sentido que o Arjun Apadurai dá a ideia de apropriação das imagens em movimento por cineastas emergentes em bairros periféricos e no campo a ousadia de formas que emergem nesse cinema permite também atentar para alertas sobre a persistência de uma espécie de cidadania inconclusa nos territórios em que a força física encarnada na violência do Estado e na violência também discriminatória de poderes paralelos de organizações criminosas para a persistência e até mesmo o recrudescimento do racismo é difícil delimitar exatamente aonde começa essa sequência de filmes aos quais eu quero me referir aqui mas a gente pode dizer que começa em Santa Marta Duas Semanas no Morro um vídeo dirigido pelo Eduardo Coutinho em 1987 ou talvez essa sequência de filmes comece no clipe They Don't Care About Us que é quase dez anos depois dirigido pelo Spike Lee na mesma na mesma comunidade de Santa Marta no Rio de Janeiro mas o clipe tem também tem o Michael Jackson também no Holodun com o Holodun no Pelourinho também de 97 é o diário de um detento dirigido pelo Maurício Essa com os Racionais e a denúncia contundente da violência de Estado no massacre do Carandiru também é um 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 clipe que lida a partir da memória de um detento com uma questão que é coletiva que faz parte da memória coletiva da violência Um levantamento exaustivo não cabe no limite dessa aula que a gente poderia incluir muitos filmes eu vou me concentrar em algumas interlocuções específicas para tentar mostrar para vocês o meu ponto de que essa discussão é visual é estética é sonora também mas ela se dá em torno de formas são formas de um documentário de um clipe que reverberam num documentário feito para TV que por sua vez reverberam num filme de ficção e por aí a gente vai cada novo objeto se referencia no outro e propõe formas diferentes de filmar variam os pontos de vista adotados varia também a combinação de quem filma o que como filma onde filma e onde é exibido o trabalho filmes afetam a sensibilidade produzida pela captação de imagens de paisagens urbanas e humanas que escancaram as desigualdades envolvem a crítica os realizadores o público e contribuem para inspirar novos realizadores como enquadrar figuras e lugares a fim de produzir narrativas que contribuam para desarticular posições vitimizantes então eu estou concentrada aqui nas duas primeiras décadas do século XXI que abrigaram uma sequência de clipes filmes documentário ficção séries que problematizam como filmar a miséria de forma a contribuir para desarticular os estereótipos de raça classe gênero que ajudam a perpetuá-la 20 anos depois formas contundentes e originais surgem no cinema feito em lugares onde antes não havia possibilidade do cinema podemos dizer que há alteração na partilha do sensível para usar os termos de Jacques Lancié e que a situação política que enfrentamos hoje pode talvez ser interpretada como uma reação a essas mudanças na partilha do sensível o caso brasileiro o Brasil viveu de 1984 a 2014 um dos períodos mais democráticos de sua história ele foi recentemente até recentemente um case em um mundo ameaçado pelo aumento da desigualdade social e por ondas de imigrações de populações expulsas de seus países por guerras perseguições e crises econômicas os índices de qualidade de vida sugerem melhora consistente em variáveis como números de anos de estudo participação das mulheres na força de trabalho infraestrutura urbana acesso à saúde expectativa de vida e mortalidade infantil embora muito insuficientes e inócuas em relação à presença desigual da violência nas cidades as melhorias possibilitaram a ascensão social de amplos segmentos da população favorecendo a diversidade social de gênero e cor em diversos ambientes da vida o desempenho no Brasil nas diversas áreas sociais se destacou no plano internacional pela consistência ao longo do tempo em algumas áreas como educação se inicia ainda no regime militar mas ganha consistência depois da constituinte promulgada em 88 da constituição promulgada em 88 depois do plano real que controla a inflação em 94 e com políticas públicas que atravessam governos do MDB do PSDB e do PT se expandindo nos governos do PT análises comparativas com outros países do chamado BRICS sugerem a robustez das melhorias brasileiras enraizada nos municípios de maneira descentralizada muitos desses países no BRICS tudo é muito centralizado então o estado não está presente não existe assistência de saúde não existe educação administrada por estruturas municipais o cinema o audiovisual e as mídias digitais acompanharam esse movimento geral de democratização vivenciado nas últimas décadas mas de acordo com uma cronologia própria e tardia houve diversificação e desconcentração de plataformas de produção e circulação de conteúdos embora nenhuma alteração tenha se dado no plano da televisão aberta ela veio perdendo importância em função do surgimento de plataformas alternativas mais interativas mas atenção a TV aberta no Brasil sobrevive ela é gratuita e ela ainda é o meio mais assistido houve expansão do acesso à tecnologia digital e especialmente à internet houve uma ampliação do perfil demográfico dos realizadores de cinema e audiovisual com a incorporação de mulheres e jovens oriundos de periferias primeiros em suas famílias a chegar à universidade e mais ainda a realização audiovisual o governo federal nas primeiras décadas do século XXI criou a ANSINE e o Fundo Setorial do Audiovisual na tentativa de estimular o setor em 2011 legislação de TV a cabo favoreceu um crescimento tardio dessa plataforma que já já teve um pico e já agora está caindo ao estabelecer uma cota de tela para a produção nacional é um spin-off dessa legislação que não chegou a ser implantado infelizmente porque era revolucionário era a instituição de um arquivo público já que o poder público teria que fiscalizar o cumprimento das cotas de tela então a gente teria passado a ter um arquivo público de televisão coisa que não chegou a se efetivar o marco regulatório da internet é um exemplo de legislação no plano internacional relativamente é considerado muito sensível a garantia da liberdade de expressão há críticas a essas políticas públicas que teriam sido pouco inclusivas em relação ao que elas poderiam ter feito e pouco eficazes mas ao menos elas significam uma atenção ao setor que agora está desassistido o boom das plataformas transaccionais de ofertas de conteúdos como o youtube e a nextflix geraram uma efervescência audiovisual que consolidou nas duas primeiras décadas do século 21 uma indústria sui generis estruturada de acordo com sistemas estrangeiros de tomada de decisão e controle da produção a falta de transparência sobre os dados de audiência que formatam algoritmos que controlam os menus que não são disponibilizados nós nos tornamos dados nossas preferências e movimentos ficam registrados e alimentam decisões de produção mas os dados coletados são secretos de controle exclusivo das plataformas que os coletam vale também mencionar a precarização das condições de trabalho dos profissionais técnicos do audiovisual antes da pandemia o cinema nordestino especialmente o pernambucano se destacou como um movimento que recupera a história colonial e sua presença no cotidiano da vida contemporânea naquele lugar um cinema sensível também às transformações urbanas em curso em sintonia com processos globais Carinha Inus Cearense é outro expoente de um cinema imaginativo que enfatiza questões de gênero em chave poética e pessoal também sintonizada com processos de deslocamento global o Brasil vinha se destacando no cinema de animação no que se refere a séries televisivas o Brasil se mantém raro exportador de telenovelas para outros países dos hemisférios sul e norte esse know-how a gente pode seria um assunto para outra conversa mas tem havido uma telenovelização das séries e o know-how das telenovelas se desdobra nas novas gerações capazes do pioneirismo internacional como no caso da série 3% concebida e desenvolvida por ex-alunos da ECA e a primeira série internacional financiada pela plataforma Netflix a plataforma internacional investe no canal com Zila de funk estimulando a passagem do YouTube para o formato série e trazendo uma produtora de periferia que se manteve como outsider no sistema de financiamento estatal para o centro do audiovisual internacional sem ter passado pela TV aberta ou pelo cinema nacional a lista é extensa e inclui uma pluralidade de profissionais qualificados e engajados nos diversos departamentos de uma atividade artística que é intrinsecamente industrial o Brasil se destaca entre os primeiros países consumidores depois dos Estados Unidos e Inglaterra em números de acesso a Netflix e ao YouTube a excessiva centralização do sistema de TV aberta onde poucas emissoras concentraram a produção e circulação de conteúdos talvez ajude a explicar essa ânsia de acesso a novas plataformas que oferecem conteúdos que interatores podem escolher vivemos uma diversificação radical de formas de produção e circulação em função de modificações tecnológicas e da consolidação de modelos de financiamento e de produção relativamente recentes a repentina interrupção dos investimentos federais no audiovisual diminuiu a produção plataformas estrangeiras entram agressivamente não querem pagar codecine não querem obrigatoriedade de exibição de conteúdo nacional financiamentos municipais e estaduais garantem produções independentes em paralelo são pequenas produções que circulam pouco mas que garantem diversidade de expressão um dos desafios postos é como aumentar a permeabilidade entre esses dois sistemas de grande circulação e de pequena circulação como furar bolhas como estimular a ampla circulação de formas vamos para a última sessão aqui a violência e a desigualdade no audiovisual há algo na reverberação das formas de uma das vertentes do audiovisual que ajuda a perceber territórios que não participaram plenamente da expansão da cidadania que se verificou ao longo das últimas décadas junto a outros fatores alguns exógenos como a guerra da Ucrânia a permanência de uma fratura entre cidadãos de bairros de classe média e alta e semicidadãos de comunidades urbanas e rurais que melhoraram de vida mas que permaneceram à mercê de situações de guerra particular para citar o título do filme do João Moreira Salles o documentário que é um documentário feito para a GNT enfim a permanência desse divisor facilitou o fortalecimento de lideranças antidemocráticas que chegaram ao poder pelo voto popular inclusive propondo soluções que é a solução da bala que não é solução nenhuma mas tematizando essa situação de discriminação na periferia então eu gostaria de resgatar a contribuição do audiovisual para o registro dos desafios que estavam postos na luta contra a desigualdade para realçar os avanços políticos de direitos e de mecanismos de inclusão conquistados nas últimas décadas e hoje ameaçados pelo desemprego pela inflação que ronda e pelo desgoverno recuperar os registros desse passado recente ajuda a pensar o futuro o século 21 se iniciou com uma intensa discussão sobre como filmar violência que mudou de qualidade nos anos 80 com a penetração do tráfico de drogas nas comunidades o livro de Paulo Lins escrito em forma não linear espiralada em que personagens homens principalmente surge principalmente homens surgem e desaparecem para a violência sujeitos a eventualidade extremada e definitiva sem rodeios ou tramas intricadas movidos por relações de causa e efeito o livro como se sabe repercutiu na crítica em vendas e no cinema embora se apresente como ficção o romance traz uma qualidade de testemunho baseado no pertencimento do autor ao universo sobre o qual ele escreve ex-morador universitário mulato concentra sem atenuantes a violência cotidiana vigente em uma determinada comunidade carioca o nome do lugar não é fictício e dá nome ao filme e ao livro Paulo Lins é um dos entrevistados em notícias de uma guerra particular filmado em 98 e 99 por Cátia Alund e João Moreira Salles Notícias de uma Guerra Particular tem uma rápida introdução em que uma voz over reflexiva mas não pessoal situa o documentário quando foi gravado a quantidade de cocaína incinerada em fornos da polícia carioca o número de armas apreendidas o número de mortes relacionadas ao comércio ilegal de drogas no plano das imagens acompanhamos o trabalho de incineração em uma unidade especializada ao final a conclusão que sistematiza a vida cotidiana no Morro Santa Marta como uma história que posiciona a polícia os traficantes e no meio do fogo cruzado os moradores o documentário abandona então a voz over para se concentrar em pessoas classificadas em uma dessas três categorias o título Notícias de uma Guerra Particular é retirado do depoimento do jovem capitão Pimentel membro do BOP o Batalhão de Operações Policiais Especiais Força de Elite da Polícia Carioca que ao ser perguntado se gostaria de ir para uma guerra reconhece que está em uma ele já estava na guerra Pimentel inicia com essa participação uma carreira no cinema que se desdobra em depoimento em ônibus 174 que é um documentário feito com muito material de TV e de câmeras do do Detran e na coautoria dos roteiros de Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 os três dirigidos por José Padilha depois de fazer esses filmes e de ter participações na televisão o Pimentel voltou a Seara da Segurança Armada como consultor o depoimento de Paulo Lins em notícias sintetiza o argumento de Cidade de Deus livro e filme esse argumento se apoia na memória da experiência do autor da comunidade em que morou embora o livro seja uma ficção há um resquício de testemunho e o tom da entrevista no documentário confirma essa condição e é nessa condição que o Paulo Lins dá o depoimento dele sobre uma história não oficial nos anos 80 o narcotráfico tomou conta e a partir daí a violência deixou o nível da malandragem para se tornar endêmica profissional com requintes de crueldade o livro repercutiu como sinal de transformação literatura a partir da favela a universidade no horizonte de jovens primeiros em suas famílias a participar do universo acadêmico as letras dominam a barbárie mas a passagem da literatura ao cinema gera desconforto ao ganhar versão imagética o filme chocou gerou polêmica reações fortes ofendeu reforçou preconceito e discriminação fez rara bilheteria e foi premiado no exterior a versão filmica do romance ordena a narrativa literária espiralada não linear e sem progressão relatos sucessivos que parecem infinitos no filme as cores separam o antes e o depois da entrada do tráfico o filme é narrado em uma sequência de flashbacks e flash forwards às vezes um flashback dentro de um flashback como um quebra-cabeças a referência de Cidade de Deus a notícias de uma guerra particular está sintetizada na célebre sequência inicial a perseguição da galinha pelo bando do Zé Pequeno então como a gente não pode mostrar imagens venham comigo na lembrança a câmera em movimento descreve a geografia de uma comunidade carioca marcada por vielas íngremes e estreitas ao acompanhar a fuga da ave na altura dela a câmera está na altura da galinha rente ao chão para enfim situar o narrador frágil para usar as palavras a caracterização com que Ismael Xavier define esse narrador do filme literalmente chega no meio do fogo cruzado vocês lembram a perseguição desemboca numa avenida mais larga e a galinha e os dois meninos estão no meio de um lado a polícia apontando as armas de outro lado os traficantes o tom escuro azulado preponderante do filme que se passa nos anos 80 mas aparece contemporâneo a sucessão de confrontos e mortes na comunidade isolada do resto da cidade resultando como mostra o início de cores vivas e claras e brilhantes da realocação de comunidades da zona sul carioca que foram transferidas para esse lugar longe sem infraestrutura e no meio do nada os efeitos do óleo que realçam a pele negra como superfície lisa e brilhante são algumas críticas que transformaram o filme num tabu a força acachapante da narrativa como confinada a uma comunidade embora não tenha sido em sua maioria filmado lá e aí eu menciono a tese da Ludmilla Machado que mostra que o filme foi em sua maioria filmado fora da cidade de Deus com rápidos e poucos respiros marcaram a imaginação de críticos moradores de comunidades estudantes de cinema e público em geral e o meu ponto é que a força dessa articulação de imagens de certa forma estimula esse debate que se dá em várias direções Falcão Meninos do Tráfico não sei se vocês lembram ouviram é um documentário filmado pelo MV Bill e o Celso Ataíde que são de Cidade de Deus com a ajuda de um amigo italiano eles filmaram eles filmaram muitas horas de material em muitas periferias Brasil afora eles faziam depois de depois de dar o show do MVV Bill eles produtor e músico iam se dedicar a gravar entrevistas com pessoas daquele lugar é como se o filme quisesse dizer vocês pensam que o problema está reduzido a Cidade de Deus não se iludam está tudo dominado o material foi editado quer dizer o filme de 50 minutos foi editado na Rede Globo e foi ao ar sem intervalos comerciais em uma edição do Fantástico em 2006 a linguagem do embaço do filme que não podia revelar identidade de ninguém porque comprometeria afinal eles entrevistaram as pessoas que traficavam em cada lugar filmaram de noite de maneira a não permitir a identificação dos lugares então é uma linguagem do embaço que denuncia a opressão em rede nacional o próprio embaço oprime o domínio essa é uma essa é uma interlocução eu diria uma outra Cidade dos Homens série para televisão produzida pela O2 para a Rede Globo numa rara produção independente independente na época e baseada num curta que pode ser considerado como um piloto da série que é o Palace 2 que foi exibido no ano 2000 o Palace 2 foi feito como parte da preparação do filme Cidade de Deus e ao mesmo tempo como acabou se tornando o piloto da Cidade dos Homens que é uma série que durou vários anos teve versões fílmicas e que busca enfrentar algumas das questões éticas e estéticas postas ao longa a imaginação animada dos personagens do Laranjinha desponta apesar da pressão das balas o menino do morro interpreta por exemplo a história do Napoleão Bonaparte na escola com base no seu repertório cotidiano não sei se vocês lembram nas minhas imagens tinha sim uma lembrança um slide para lembrar da Cidade dos Homens o Acerola e o Laranjinha iam para a escola o Acerola tinha uma imaginação que literalmente animada o caderno dele animava a guerra do Napoleão tinha canhões com balas que iam de um lado para o outro Antônia série e filme de Tata Maralta de 2006 introduz mulheres tão presentes no cotidiano da resistência das comunidades muitas chefes de família mães solteiras ganha pão e por que não artistas e cantoras então esse filme e essa série se destacam também era um grupo Antônia apesar do singular do nome é um grupo de quatro amigas e cantam junto Os Inquilinos de 2009 dirigido pelo Sérgio Bianchi com o roteiro da Via Bracher explora tensões entre moradores e traficantes na periferia paulistana foge aos pressupostos como se tudo fosse uma massa uniforme de gente que pensa e faz igual e investe na dramaturgia tropa de elite e tropa de elite 2 afirmam o potencial da bala encarnada na polícia especial narrativa espetacular eficiente imagens matam a participação já mencionada do cabo Pimentel na equipe de roteiro garante a verossimilhança a defesa da ideia de que a violência se justifica se for contrabandido Ardirley Queiroz Afonso Uchoa Gabriel Martins Maurílio Martins as paisagens e as paisagens de comunidades urbanas periféricas em Ceilândia e Contagem Jefferson Dejo Elzito Araújo Viviane Ferreira e muitos outros filmes de baixo orçamento com financiamento de editais públicos Yasmin Tainá com seu Cabela de 2015 foi financiado por uma vaquinha uma criação coletiva com financiamento coletivo cores mulheres negras orgulhosas de seus cabelos em diversos lugares não específicos memórias ancestrais experiências populares corpos em movimento sensualidade sexualidade música e dança depois do filme ela trabalhou numa série jornalística para a televisão Grace passou atriz e diretora com filmes de plástico de Contagem mas também com seus próprios filmes Café com Canela Glenda Nicássio Ari Rosa escolhe um lugarejo no Recôncavo Baiano como locação onde se passa uma história de afeto presença possibilidade as mulheres de uma comunidade mineira cotidiana e sexualidade em A Varonesa de Juliana Antunes filmes realizados por diretores da e na periferia expressam relações inéditas de alteridade e procuram em ritmos do cotidiano aquilo que desertou valoriza na vida o que é comum fogem fogem da lógica da notícia que valoriza justamente aquilo que rompe a rotina outras obras recuperam a memória coletiva de eventos que se enquadram na definição da notícia mas que por terem ocorrido em lugares que não mereciam atenção das câmeras passaram desapercebidos testemunhos proferidos na forma de performances ficcionalizadas oferecem a possibilidade de reposicionar os que superaram a condição de vítima e essa superação ou a participação no audiovisual sem dúvida ajuda na segunda década do século em Ceilândia filmes que encenam eventos discriminatórios que marcam a memória coletiva dos moradores da cidade satélite em sua relação problemática com a cidade modernista e capital excludente a cidade é uma só e branco sai preto fica cidade de Deus contou sobre a transferência de favelas da zona sul para a nova cidade protegida por Deus a cidade é uma só conta da transferência de uma invasão para a cidade satélite branco sai preto fica conta da posição privilegiada do futuro já que ele flerta com a ficção científica a investigação para a reparação das vítimas da violência policial que aconteceu no clube quarentão em 1986 em Ceilândia na impossibilidade de encontrar registros imagéticos dessa ação de violência do Estado o cineasta e seus colaboradores produziram os arquivos o filme é um documento passa a ser um documento o gesto para além do documentário que produz documento gesto descolonial cinema que transgride as categorias de gênero cidade de Deus é de 2002 em 2022 olhar para a sucessão de títulos que 20 anos atrás debate como filmar a barbárie que se instalou em certos territórios ao mesmo tempo em que esses territórios se beneficiaram de melhorias urbanas ajuda a perceber que a situação de exceção nesses territórios ameaça a democracia é como o rabo do jacaré que insiste em sair debaixo do tapete o debate não chega a se explicitar no plano da política mas continua a reverberar em forma fílmica o que reforça a ideia de que o audiovisual pensa participa testa ideias e formas perceber isso é também reconhecer que a bola está também conosco e a gente tem a responsabilidade de imaginar futuros no audiovisual e com o audiovisual eu agradeço a paciência de vocês estou aberta a perguntas já estou vendo que tem um monte aqui professora nós que agradecemos a exposição muito interessante cheio de referências você deve ter visto pelo chat que já perguntaram se é possível ter acesso ao texto a lista de referências de filmes que você citou e como você disse tem várias perguntas já eu estou separando algumas e eu vou começar com uma pergunta da Deise que abriu a sessão de perguntas o primeiro questionamento dela que na verdade é um comentário ela coloca assim é interessante esse convite da doutora Esther para reflexão como filmar a desigualdade e discriminação de classe de gênero sem contribuir para reforçar essa discriminação e eu queria fazer só um pequeno adendo a pergunta da Deise nesse mesmo sentido de como filmar a miséria sem cair na cosmética da fome no paternalismo na romantização enfim nesse sentido então eu estou retomando aqui esse debate embora ele é claro que eu estou mencionando a Ivana e toda a questão da cosmética da fome e tal mas eu estou querendo fortalecer um outro pensar uma outra questão que é a seguinte assumindo que o filme está aí é possível pensar que ele estimulou um debate fílmico quer dizer a cidade é uma só é assim o Cidade de Deus colocou uma comunidade como o centro da tela né colocou num sentido prioritariamente negativo com isso ele estimulou a imaginação a trazer à tona questões e uma diversidade maior e a gente vê florescer uma diversidade de interpretações e o que eu quero salientar é que o filme pensa então mais do que a gente pensar uma obra separada do resto vamos tentar pensar as relações entre elas se a gente pensa as relações entre elas a gente vai ver que existe um debate que não chegou a uma conclusão e nem sei se há uma resposta para isso né provavelmente há várias formas e provavelmente depende das questões que um filme está se propondo ou uma série está se propondo a tratar vão ter soluções estéticas diferentes como filmar se a gente tivesse visto o clipe do Branco Sai Preto Fica que vocês podem ver que está no YouTube o filme presta atenção já nos cinco primeiros minutos como a forma de filmar a Ceilândia realça que lá também tem espaços vazios realça a arquitetura ele filma de cima então não é um lugar que oprime como se fosse sem que se ausência de espaço não tem tem espaço e tem traquitanas imaginativas então a gente no começo ouve um barulho e a câmera vai subindo assim né rente a parede de um de uma casa de dois andares quando chega lá em cima corta e aí a gente vai ver o marquinho da tropa que é um personagem que é paraplégico anda numa cadeira de rodas então ele vai precisar de uma plataforma para descer uma rampa em L e essa rampa vai dar num bunker mágico é um espaço ali do comando ele tem lá a mesa de som dele e ele vai numa ginga ele vai como se ele estivesse contando uma história de ficção ele vai contar a história dele mesmo né mas não é uma linguagem de documentário é uma linguagem de ficção científica ele quer mostrar que ele tem um bunker ali né então ele quer mostrar que ele está em controle ele está ele vai descrevendo aquele aquele domingo normal que ele ia lá para o baile né pegou o pisante e ele vai e a gente vai com ele a gente entra na descrição dele até chegar e vão entrando materiais de arquivo fotos da época deles crianças e tal até chegar e a tela ficar branca e tem aquela a frase que dá título ao filme então quando se fala na teoria do cinema internacional sobre documentários subjetivos se fala de depoimentos pessoais os depoimentos são muito pessoais são individuais e os nossos eles são individuais claro quem perdeu a perna foi ele o Marquim da tropa né que era jogador e não pode mais jogar e que tem que se virar mas ele está contando um evento que é um evento já na nova república de um racismo estrutural explícito chocante né a gente está acostumado a saudar a nova república porque é o fim da ditadura e logo vem a constituinte e a constituição cidadã que realmente tudo isso é verdade foram avanços incríveis que aconteceram mas tem uma história não contada que ao mesmo tempo aconteciam esses esses descalabros e tem uma história não oficial que é de que nos anos 80 também é uma coincidência quer dizer vem a vem a democracia mas ao mesmo tempo vem o tráfico então é de uma perversidade e isso é absurda eu li durante a pandemia é um texto do Bruno Latour que é um pensador francês e ele publicou esse texto em 2004 sobre o impacto das reações ao 11 de setembro e o artigo é de 2004 gerou um monte de repercussão mas foi publicado traduzido no Brasil em 2020 na revista do departamento de filosofia da PUC do Rio eu achei teve tudo a ver eles traduzirem esse artigo 16 anos depois porque ele é um artigo em que o Bruno Latour que passou a vida desconstruindo o pensamento científico em 2004 já 2004 3 anos depois dos atentados ele está chocado com as reações inclusive do Bodrilhar por exemplo que enfim a imaginação maniqueísta que se apoderou das pessoas na no logo depois do do dos atentados inclusive o vizinho dele enfim as versões que se contavam a fantasia que os atentados geraram e ele leva ele então que é um desconstrutivista mor ou desconstrutivista mor a falar assim espera aí a gente agora tem que dar um tempo não é assim não é que a gente vai acreditar em fatos sem questionar nada mas a gente vai se preocupar com os fatos sim é visionário se a gente pensar em 2020 há um negacionismo há uma pandemia há uma vacina quer dizer há uma desconfiança em relação à ciência que nos 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 leva que levou o Bruno Latour que é um pensador da ciência a falar peraí agora a desconstrução está funcionando do lado de lá né e eu interpreto isso assim do ponto de vista do audiovisual cabe a nós pensar que a gente tem que construir imaginações né quer dizer parte dos nossos problemas hoje é de que a gente está imerso num mundo catastrófico apocalíptico a gente não consegue ver futuro né e eu acho que o audiovisual tem a ver com tem a ver com isso quer dizer quando se criticava o cinema industrial se criticava o final feliz o consumismo há muito tempo o Hollywood não é isso né é como se o declínio do império americano fosse também levar junto o mundo né com essas narrativas catastróficas a Weimar Global é uma expressão minha o Bob Stan levou a sério e citou no livro dele eu ainda não escrevi sobre ela primeira vez que eu falo sobre ela num texto acadêmico mas porque eu acho que infelizmente ela está ficando cada vez mais ela vai se aproximando da realidade né com essa guerra na Ucrânia mas é uma ideia de que de repente a lógica é do desentendimento hoje em dia o entendimento é um desafio é um entendimento familiar o entendimento entre professores num departamento o entendimento mais básico é um desafio né tem uma é como se tivesse tem uma efervescência cultural muito interessante acontecendo e isso acontecia em Weimar também né que Weimar era uma era uma explosão de democracia e de de criatividade de muitas energias ao mesmo tempo em que tinha uma crise econômica muito séria uma inflação terrível um desemprego horroroso uma falta de perspectiva então tinha era um era um muito extremado assim né uma instabilidade e e uma dificuldade de entendimento tem uma série é alemã muito interessante sobre isso é eu agora eu acho que ela está na Globoplay chama agora não estou me lembrando o nome vou ter que ficar desenhando o nome mas é muito boa para entender o clima de Weimar Esther tem mais perguntas acho que você também já está vendo aí no chat né foram muitas mas bom retomando essa questão dessa Weimar global eu vou engatar aqui uma pergunta que eu mesmo fiz né estou pulando a fila estou usando o meu poder de mediadora mas que é uma coisa que me interessa muito também né que eu tenho pensado também esses dias já tem um tempo né eu estava relendo esse livro do Siegfried Kakaauer do Caligari e Hitler e tem trechos ali na verdade eu reli bem em 2018 bem perto da eleição e trechos assim que parecia que ele estava falando da gente aqui agora né no Brasil exatamente e e aí né partindo para uma pergunta nesse sentido assim como o Kakaauer lá naquele momento analisou o cinema da República de Weimar né o cinema alemão desse período entre guerras do momento que estava tendo um conjunto de circunstâncias né para emergir o nazismo na sociedade alemã o que como é que a gente pode pensar o que nos diz o audiovisual brasileiro que precede a ascensão do fascismo da extrema direita aqui no Brasil né assim quais são os sintomas então o que eu queria dizer é o seguinte eu acho que o que o assim o nosso audiovisual percebeu as tensões que pena que elas essas tensões não foram tratadas tratadas no âmbito da política institucional eu acho que isso também é uma característica de Weimar um poço entre a sociedade que está efervescente que está criando que está gerando ideias e a política institucional parece que a política institucional ficou para trás não consegue assim a diferença é monstruosa se você for olhar a composição do Congresso Nacional hoje né quem são os políticos e se você for olhar quem são os candidatos a um prêmio do Itaú Social por exemplo tem gente incrível né nas comunidades ativistas artistas cineastas fazendo coisas incríveis indígenas né Davi Kopenawa Ailton Krenak fazem uma espécie de antropologia reversa da sociedade branca né mostrando tantas limitações da nossa forma de vida né não é para a gente de repente achar que a forma de vida deles é a ideal porque eles também também tem problemas ali né enfim ali a cultura também tem uma função de limitação nessas sociedades né que tem regras que também as regras deles também estão se transformando em contato com coisas boas da nossa sociedade né por exemplo a participação das mulheres e tudo então então sem tomar de maneira idealizada tem muitas contribuições e o que eu acho que a gente precisa é que os políticos e os partidos se abram a essas contribuições que estão fora da política institucional mas que levantam as questões que mobilizam as pessoas então se tropa de elite mobilizou tanta gente teve tanta repercussão assim na internet já no youtube uma coisa louca como as pessoas se apropriaram da música faziam as coreografias e dançavam e as crianças saíam cantando aquela música isso é um sintoma né então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo não deixar essas esses divisores se tornarem estanques não deixar bolhas e agora com as mídias sociais as bolhas são até mais difíceis de se romperem né elas estão mais consolidadas mas eu acho que tanto a gente que estuda o audiovisual que faz trabalha com as imagens em movimento de sons a gente tem que ter a consciência do potencial da linguagem com a qual a gente lida e tem que ter a consciência de que muito pode ser dito a partir das manifestações audiovisuais eu não acho assim o Weimar Global não é para ser fatalista ao contrário é para ver justamente coisas que tem em comum e tentar evitar de cair nos mesmos nos mesmos problemas né nos mesmos nos mesmos erros na mesma falta de tolerância e falta de de o o o Bar em 1977 77 nas aulas dele no colégio de France colocou o desafio a pergunta de como viver junto né a gente está diante dela é impressionante que ele já percebesse em 77 né nós estamos diante dessa questão como viver junto né então se a gente a gente reconhece todas as diferenças a gente desconstrói todas as regras mas a gente tem que saber imaginar um futuro que seja criativo que tenha justiça social que seja que tenha liberdade a liberdade está muito ameaçada nos dias que correm né a guerra ameaça a liberdade e agora os países europeus que estavam diminuindo o orçamento bélico estão aumentando imaginem que o Brasil vocês viram a notícia de que o Brasil quer fazer submarino nuclear e isso que o o nosso presidente foi fazer na Rússia ele foi pedir ajuda então tem coisas que são tem um um exemplo bem simplório fora dessas questões que é o filme contágio do Steven Soderberg não sei se vocês viram esse filme eu estou lendo aqui a pergunta do Bruno como lidar com a proliferação das narrativas audiovisuais cada vez mais sofisticadas que desafiam consensos históricos ao serviço de projetos autoritários que lugar após verdade ocupa nesse contexto pois é essa que é a questão quer dizer a gente que sempre foi descontrutivista agora a gente é que tem que defender a verdade que existe a verdade não é tudo relativo a relatividade tem limites e como que a gente coloca esses limites eu acho que uma das questões por exemplo eu tenho um aluno o Felipe que está que estuda a voz no cinema a voz no cinema clássico no melodrama e vai estar vindo mais para o contemporâneo mas estuda a voz agora vocês viram que tem aplicativos que são capazes de sintetizar vozes conhecidas por exemplo a voz do William Bonner eu ouvi dizer eu não ouvia a voz ainda então seria uma espécie de guerra dos mundos Orson Welles agora com fins políticos né uma como se fosse notícia falsa e que seria inventada aí a minha questão eu não sou técnica até gostaria de ser vejo com muita simpatia os técnicos que tem muito mais instrumental hoje em dia para pensar eles tem que eles tem que colocar o seu instrumental para estudar como a gente tem que ter um aplicativo que permita a gente distinguir se aquela voz foi sintetizada artificialmente ou não eu não sei dizer devolvo a pergunta Bruno mas para mim esse é um desafio para as próximas eleições eu diria que a gente precisa de aplicativos que que consigam distinguir o que é um som é fabricado e o que é um som realmente falado pela pessoa e eu me lembrei do encontro da sua cine de 2018 que foi bem na semana que surgiu um vídeo de deep fake com o Dória e a gente discutiu ali era um encontro de especialistas de análise de imagem de audiovisual e ali dentre nós a gente não conseguia saber se aquilo era verdadeiro ou falso e pensar o que significa esse deep fake naquele momento já significou algo bem importante mas agora nas próximas eleições essa simulação tanto das vozes quanto dos corpos de uma maneira tão realística um efeito de real tão grande para um falciamento tão profundo não que o falciamento nunca não existisse antes mas ele está bastante sofisticado e bom eu vou emendar aqui uma pergunta Esther que vem do professor Vinícius que no campo dessas outras narrativas e discursos ele coloca assim professora não sei se teve a má oportunidade de assistir os documentários do Brasil paralelo reescrevendo a história do golpe de 64 da colonização do Brasil aí ele continua como a senhora analisa obras como essas na disputa política pela hegemonia de uma narrativa sobre quem somos e seu impacto nas lutas antirracistas e decoloniais então eu confesso a vocês que eu ainda me espanto com algumas coisas por exemplo para mim o número de mortos que o Brasil teve agora na pandemia deveria ser uma coisa suficiente para desconstruir qualquer discurso que se quisesse legítimo nessas bases do Brasil paralelo então eu acho que tem um aprendizado nosso a ser feito sobre como desarticular esse discurso parte do trabalho é entender de onde ele vem e isso nós temos o ai me deu branco agora o professor carioca muito bom que eu já vou bom ele estudou descobriu um livro que os militares fizeram logo depois da transição lenta gradual e segura e que dá a versão deles sobre os anos que eles tiveram no poder e a transição para a democracia é um livro secreto que foi proibido pela pela cúpula militar mas circula circula entre os militares né e é eu não vi os documentários do Brasil paralelo mas acho que é uma coisa que deve ser vista que provavelmente tem a ver com esse com esse livro que tem uma versão oficial do lado de lá sobre o que foi a transição para a democracia e o que foi a ditadura e o que o desafio para nós eu acho que a gente tem que é um desafio de comunicações mesmo né como é que se desarticula um discurso eu sempre sou a favor de ir direto ao ponto não querer esconder o assunto então eu acho por exemplo que é a esquerda e o centro tem que lidar com essa falta de cidadania nas periferias urbanas isso tem que ser tratado por mais difícil que o problema seja por mais delicado que seja a solução eu não sei qual é a solução mas a própria vitória do Bolsonaro já é sintoma de que eles estavam muito mais organizados do que a gente imaginava né então eu acho que o primeiro desafio é a gente reconhecer que existe esse movimento e ouvir o que eles dizem antes de negar a priori para tentar desarticular a gente precisa entender os nexos né então eu por exemplo acho tenho falado e a gente deve fazer na semana que vem na volta às aulas à USP uma homenagem aos colegas que a gente perdeu na pandemia nenhum deles morreu especificamente de covid mas um deles teve covid que agravou o estado de câncer mas eu acho que a gente não pode esquecer esses mortos eles são a demonstração do descuido da discriminação do descalabro o Brasil tem 2.7 da população mundial e mais de 12% dos mortos vocês terem uma ideia como é desproporcional o número de mortos que a gente tem o não enfrentamento dessa pandemia o atraso nas vacinas a desconstrução oficial do discurso de proteção o descuido com o transporte público não teve não teve política de não se priorizou quem não parou mesmo nas universidades o pessoal da limpeza que é terceirizado não parou na pandemia e eles pegam transporte público sabe então eu acho que a gente não pode deixar cair as coisas que aconteceram recentemente porque ninguém aguenta mais a pandemia a gente quer virar a página mas a gente não pode esquecer e eu acho que é enfrentar os fatos é um fato tem quase 700 mil mortos é um fato né então de repente a gente tem que ele fala o Bruno Latour em matters of concern é então ele fala não são a gente não tem que falar nos fatos mas a gente tem uma preocupação com os fatos foi assim que se foi traduzido pelo pessoal lá da PUC do Rio eu acho que contra essa retórica da pós-verdade a gente tem que a gente tem que a gente tem que afirmar a verdade tem coisas que são incontornáveis o número de mortos é incontornável pode até ser que ele seja maior do que ele do que o que a gente sabe menor ele não é eu gostaria de saber quantos negros morreram eu não sei de onde estavam esses mortos eu não sei qual é a composição social nem acho que a gente tem dados eu acho que por cidade por estado mas não tem eu não conheço dados por por idade por classe social por região de moradia nada disso isso eu acho que esses mortos são motivo de um ressentimento enorme se isso não for enfrentado eu não sei qual é o futuro que a gente tem nós temos que prestar homenagens infinitas a esses mortos repetidamente a gente deveria eu achei incrível no Rio de Janeiro teve uma manifestação puseram cruzes nas areias da praia de Copacabana não sei se vocês viram isso e a comissão lá da a CPI trouxe um motorista de táxi que perdeu o filho e participou dessa manifestação das cruzes então eu acho existem várias iniciativas de memoriais online sites que que prestam a homenagem que registram o nome e a vida das pessoas que morreram tem e tem várias universidades que tem projetos nessa linha mas eu ainda vejo uma coisa muito fragmentada esparsa sabe eu não entendo ir para essas eleições sem tematizar a a pandemia Esther eu vou colocar aqui a última pergunta dessa noite pelo avançado da hora e depois dessa pergunta pedir para você fazer as suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento e é uma pergunta também do professor Vinícius aqui do PTGcom ele coloca que essa crise do entendimento teria relação com a crise dos meios jornalísticos como intermediários de assuntos políticos são várias crises que se intercalam é uma muito boa pergunta obrigada Vinícius eu acho que sim eu acho que já o atentado do 11 de setembro para mim questionou o conceito de notícia para mim porque a notícia em geral é definida como aquilo que foge da regra aquilo que rompe a rotina e a gente sabe que notícias ruins tem muito mais impacto e são mais valorizadas e o que que aconteceu eles fizeram um espetáculo inacreditável pegando uma coisa assim como o roteiro ninguém em Hollywood conseguiu chegar perto disso mas está muito as lógicas da dramaturgia clássica também são próximas da lógica da notícia eu acho e e aí eles conseguiram sequestrar a mídia por vários dias e a própria cobertura do evento eu escrevi sobre isso na própria cobertura os locutores e os âncoras dos telejornais americanos que estavam dando ao vivo a notícia eles não puderam dar ao vivo eles não estavam vendo eles tiveram que o avião a narração do contar que o avião estava chegando e explodindo dentro do prédio foi feito por telespectadores que estavam em lugares com vista para o World Race Center então a televisão perdeu a capacidade de controlar o que estava indo na tela totalmente ela foi sequestrada o atentado sequestrou as telas por vários dias para mim isso é suficiente para dizer olha está tudo dominado esse critério de definição de notícia ele pode ser facilmente manipulado ele é facilmente manipulado né então eu acho que sim eu acho que já é uma coisa que muita gente o público né de telejornal e tal sempre reclama de que aquilo é muito é muita tragédia que você põe eu quando tinha filho pequeno eu percebia isso tinha uma sensibilidade ali que me eu não queria que ele visse aquelas coisas então essa essa regra de definição do que é notícia precisa mudar né e aí tem elementos do cinema experimental que são interessantes eles não se propõem a se tornar hegemônicos né eles se propõem como cinema experimental e marginal porém tem ideias aí que podem ser interessantes para uma definição alternativa do que é notícia né a notícia hoje em dia ela tem que desconstruir ela não pode ela não pode se confundir com nenhum é nenhum nenhum com ninguém né com nenhum governante com nenhum deputado com nenhum ela ela tem que ter autonomia tá certo tem que ter autonomia tem que ter pontos de vista diferentes tem que garantir uma independência tá certíssimo isso mas isso não quer dizer que tem que desconstruir todas as iniciativas que qualquer agente público ou agente político é toma entendeu por por não querer ser confundido e ser acusado de estar é de aderir ao Estado ou de aderir a um partido político em nome da autonomia ter uma postura isenta de construção como se a sua responsabilidade se limitasse a desconstrução então eu acho que aí tem muito que ser pensado o que o que seria e eu acho que a universidade é um lugar privilegiado para estimular esse tipo de discussão né e para a gente mesmo quer dizer e para os nossos alunos para os estudantes é um desafio a gente produzir que futuro a gente quer vamos tentar imaginar que futuro a gente quer como é que é essa sociedade que a gente quer eu acho que seria bom se a gente estivesse produzindo filmes curtas roteiros séries e se aventurassem porque a gente também tem responsabilidade a gente não não pode mais assumir uma posição de que é como se a gente fosse sempre sempre tudo bem de cima tem sempre um responsável que não não somos nós né eu acho que até nessa guerra da Ucrânia é impressionante como tem voluntários que vão né eu acho que a gente está muito não estou nem propondo nada disso estou propondo uma coisa muito mais simples que a gente a gente trabalha com audiovisual e a gente tem enfim tem dimensões éticas e estéticas e políticas aí que são incontornáveis e eu acho que a gente tem uma uma responsabilidade de estimular a imaginação mas que a gente está precisando de imaginação ah e o tema da Sofine vai ser esse imaginar futuros Sofine que vai ser em São Paulo na USP esse ano muito bom estamos precisando mesmo imaginar futuros né gente eu estou com a sensação que eu não respondi nada respondeu sim é que tem muita pergunta e a Dey estava querendo saber aqui ela postou o nome da série da Logo Play e eu achei aqui o nome não sei se é é o Babylon Babylon Berlin Babylon Berlin exatamente é isso é muito boa essa série essa série é sobre a República de Weimar e é policial e é o mesmo você vai vendo isso que eu estou dizendo essa essa fragmentação essa sensação dos tecidos que se esgarçam recomendo muito lembrei também do filme do Bergman o ovo da serpente o ovo da serpente que também trata especificamente desse período né é chamado de República de Weimar e é muito impressionante isso é a gente sentir que a gente bom eu venho deixa eu já dizer de onde eu estou falando o meu pai nasceu em Berlim em 1933 então todo esse processo pra mim é dolorosíssimo eu perdi ele ele morreu em 2018 e e ele era uma pessoa que fazia questão de ser otimista porque ele era um sobrevivente né então ele adorava o Brasil se sentia brasileiro se considerava era brasileiro naturalizado é e e ele percebeu quando o Trump foi eleito ele percebeu que tinha alguma coisa ali imediatamente ele percebeu e e nas histórias da família é muito impressionante a descrição de como assim o meu pai era o caçula a irmã dele tinha sei lá uns oito nove anos ia pra escola pública todo dia de repente de um dia pro outro a professora começou a discriminar então tem essa experiência das pessoas que são que convivem que são vizinhos que estão juntos e que de repente não se reconhecem mais então é é muito chocante isso e é muito e o que eu imagino assim revivendo é essa experiência que a minha avó escreveu deixou um livro contando a história é e olhando hoje vendo que tem gente com interpretações tão distintas do mundo entendeu essa coisa desse Brasil paralelo que que dissemina uma forma de ver que é completamente absurdo então coisas que de repente que a gente nem considera de repente são afirmadas como verdade né que Hitler era de esquerda por exemplo Hitler era de esquerda porque chamava nacional socialista o partido dele então enfim eu acho que a tecnologia tem ela favorece mas nunca a tecnologia explica as coisas e eu acho que a gente tem que aprender eu tenho o livro mais recente do Muniz Sodré faz essa pergunta como que a gente vai transformar os algoritmos a nosso favor como que a gente pode a gente precisa aprender isso né os algoritmos para ampliar o nosso universo e não para restringir porque do jeito que está hoje inclusive o audiovisual está super implicado nisso quer dizer o fato da gente não saber como é que funcionam esses algoritmos quais são os dados que eles coletam da gente e qual é o resultado que eles têm a gente não sabe é uma coisa impressionante a Netflix não publica quem são qual é os índices dela a gente não sabe eles não publicam né então eu acho que as coisas se inverteram um pouco e a gente tem que sempre a gente relativiza mas a gente a gente sabe que as coisas são relativas mas há limites né e há verdade né então eu acho que a gente tem que descobrir quais são os limites possíveis de variação das interpretações e eu acho que as respostas estão nas imagens estão nos sons e nos arranjos estéticos porque são eles que fazem a interface entre as pessoas né se a gente usar a palavra interface que é contemporânea ela as interfaces variam e a mesma interface pode pode gerar interpretações diferentes mas tem que haver um limite que está dado pela própria interface pelos dados que estão ali naquela imagem não sei se está abstrato são questões né gente acho que a gente vai ter que se virar com elas esse resto de ano que vai ser muito difícil vai, vai ser Esther bom, mas são como você disse muitas questões assim e acho que não caberia em uma única noite né acho que daria um semestre inteiro mas quero te agradecer mais uma vez Esther por fazer essa aula abrir essa reflexão aqui no nosso semestre do PPG.com convidar as pessoas que estão assistindo a seguir o canal do PPG.com porque tudo que a gente faz aqui no formato remoto fica registrado dentro do canal né é uma memória também das coisas que acontecem no programa e bom esperar que na próxima vez você possa vir presencialmente né pra gente se ver e também poder passear um pouco aqui pelo Mato Grosso ter outras atividades né dentro da universidade além da aula e enfim deixar esse desejo de um retorno presencial se possível te agradecer né não me canso de agradecer por essa aula bom depois a gente vai tentar passar todas as referências né que você citou Esther depois se você puder me passar uma base do texto eu não sei se o texto já está publicado ou não mas as pessoas estão muito interessadas no texto como um todo e principalmente nas referências que você foi mencionando né acho que seria bastante útil aqui para os nossos alunos e as pessoas que acompanharam bom e é isso muito obrigado e esperamos próximas oportunidades para trocar e ter essas trocas de de ideias né eu é que agradeço e estamos aqui abertos eu vou ver como é que eu vou fazer esse negócio do texto porque tem esse problema de publicação atualmente né que a gente tem que pensar mas eu vou mandar as referências de qualquer jeito e vou procurar publicar bem logo para disponibilizar ótimo bom agradeço também a todos e todas e todas que ficaram com a gente aqui até o fim e quem for assistir o vídeo né vai ficar registrado lá no youtube e é isso pessoal está inaugurado o nosso semestre né vamos começar aqui 2022 barra 1 em breve no presencial né se tudo der certo e é isso se cuidem e a gente se vê em breve muito obrigada tchau 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 Obrigado.